A música ficará a cargo de Arturo e sua banda divertida. Respondeu-se no play amanhã à meia-noite. Então, até lá. Espero os dias. Adieu. Nós vamos salvar a Aida! E foi assim que Sidereta foi obrigada a começar imediatamente a costurar dois maravilhosos vestidos para suas meias irmãs. Mas é pecado! Mas assim, mamãe, eu não vou conseguir respirar! Uma noite só de estrangulamento não vai fazer mal nenhum a você, nem que me diga! Eu não tinha as visitas agora, Sidereta! O que é que você vai vestir para o baile, Sidereta? Ela? Eu? Mas eu achei que não iria ao baile. Ah, mas é claro que você vai! Pensamos que você estivesse sabendo disso! Quer dizer que foi convidando a um baile real? Você ficou louca? É lógico que você não vai ao baile! Quem é que vai querer uma perra apada fedoresta que nem você no lugar chique como aquele? Tem razão que iria querer uma perra apada fedoresta que nem você no lugar chique como aquele? Tem razão que iria querer uma perra apada com ele! Lembrem-se, meninas, esta é a sua única chance de agarrar um príncipe! Por isso, mais atenção, sua merda! O penteado deve ser absolutamente perfeito! E lembrem-se, garotas, não pareçam muito espertas, porque os homens se intimidam com mulheres muito inteligentes! Como assim inteligente? Não esqueça! E agora, lembrem-se, sejam educadas, graciosas, charmosas e, em caso de dúvidas, não acham com vocês mesmas! Divirtam-se! Eu acho que vou ficar em casa sozinha! Sentada em frente à parede, estou chorando! Por favor, por favor, senhor. Por favor, por favor, senhor. Por favor, senhor. Por favor, senhor.